Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tio Life, Mario, e então hoje estamos aqui, mano, para fazer o que o pessoal disse, né, cara, que disseram que tem uma facilidade mais para pegar essa nova game cai aí, ou seja, meio que um bug, entre aspas, assim, seria, é o que diz, né, se realmente funciona 100% não tem como saber, mas pelo menos dá para tentar, né, pelo menos, é, pelo menos tenta, né, cara, vai que dá. Tem gente que diz que dá e tem gente que diz que não dá, mano, então a primeira coisa que você já sabe que você tem que fazer é estar pegando elementos, né, no caso dessa vez é o elemento fogo e raio, mano, você tem que estar pegando, é, não, é, fogo e raio não, água e fogo, nossa, mano, eu já estou enlouquecendo, mano, água e fogo no primeiro e segundo slot, se você tiver o terceiro e quarto slot, repete essa sequência aqui. Fica assim, do, do, fica assim, aí vai, água e fogo, a, aí vai a água de volta e fogo, fica a sequência magnífica aí. Aí aqui quando você for girar, é só ficar girando aqui normalmente, né, no caso eu estou com ela aqui, eu cantei. Aí você vai ficar girando aí, até um, até uma hora que vier, né, essa maravilha. Vou girar mais uns 30 spins pra ver se, velho, pra ver se vem a limitada, né, ou você pode estar comprando a Hellcoin Shop, que é 300k de Hellcoin, mano, é, é, é um bom dinheirinho, mano, não pode negar, mano, é, é bem carinho, é, é muito caro, mano. É, 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 é muito caro mesmo, mano. A vaga vai girar, 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 girar. 45. Olha lá, tá quase, quase foi, quase 3dspin, é lógico né, 3dspin não vai vir uma maravilha, mas eu só testei mesmo, só mesmo pra dizer que não girei em nada, só mesmo pra tentar, mas é, é, pra você girar, pra ter mesmo, pelo menos alguma diferença, tem que ter pelo menos 500spin cara, pra pegar essa quem cai, é, não é tão fácil não mano, não é tão moleza assim, tem que ter bastante mano, spin, se não não vai não mano, então é mais ou menos isso mano, do vídeo aí, então muito obrigado assistir o vídeo até aqui, deixa o like no canal e é isso mano, falou, valeu e fui!